Olá meu povo, sejam todos bem-vindos a Jack Drones Brasil. Meu nome é Jair Michel e hoje eu vou mostrar como se passam as imagens do controle smart e do Mini 3 Pro para o celular. Primeiro passo, liga controle e drone. Segundo passo, baixa o aplicativo DJI Fly, tá? É o aplicativo da DJI, você pode baixar no Play Store para alguns celulares. E para iOS, você tem que entrar no site da DJI, certo? DJI Download e baixar por lá, tá? Entra em Galeria, certo? Aqui tem um raiozinho aqui em cima, ó. Você vai clicar no raiozinho e aí você tem que ligar o Wi-Fi e o Bluetooth do seu celular, certo? Então vamos ligar aqui o Wi-Fi e o Bluetooth, certo? Aqui no controle, você vai em Galeria, vou ligar o drone. Você vai em Galeria, aqui em Galeria tem um ícone aqui assim também, ó. Aqui tem uma telinha e um cibulhozinho de Wi-Fi. Você vai clicar nele e vai aparecer um QR Code. Vai pegar o celular, vai em Galeria também, vai aqui no raiozinho e vai fazer a leitura do QR Code, certo? Fez a leitura do QR Code, ele vai procurar o dispositivo. E vai pedir para conectar. Você clica em Conectar. E aqui você vai conectar no drone. Clica em OK. Aqui, às vezes ele pede uma senha, a senha está logo abaixo. É só você clicar para baixo aqui, clicar em Copiar. Clica em Copiar a senha, certo? E clica em OK. E aí ele vai conectar no drone. Está conectado de novo. E aí está conectado. Clicou em Conectado, aqui do lado tem as imagens do drone. Aqui no controle ele já apareceu, que está conectado no drone. E aqui ele já vai aparecer as imagens do drone. Para baixar é bem simples. Você pode selecionar uma e clicar aqui do lado em Baixar, certo? Ou você pode clicar aqui nessa janela. Aqui na janelinha do lado. E selecionar várias imagens que você queira baixar, certo? E aí é só você clicar aqui do lado direito em Baixar, que ele vai fazer o download das imagens que você queira, certo? E essa qualidade que vai aqui, já é a qualidade do drone, tá? Se você filmou em 4K, em 8K, em 1080 frames, ele já vai dar essa qualidade já para você, certo? E aí é só você ir na galeria do celular. E as imagens já vão estar disponíveis. Certo? E aí para desconectar, você vai no aplicativo também. Sempre é bom desconectar, tá pessoal? Tipo, não é interessante ser só desligar o drone e deixar. O ideal é você vir no controle, aperta Fechar, Quick Transfer, clicar em Sair, que aí ele já vai voltar para o modo de voo tradicional do drone. Só clicar aqui em Voar. E aí ele já vai dar a visualização da câmera. Beleza? Obrigado e tchau! Obrigado!